Olá pessoal e bem-vindos a mais um vídeo do terceiro torneio Beyblade Combo Entre Inscritos. Hoje teremos a quarta e última batalha das quartas de final do torneio entre Lucky Uchiha com o combo Rock Striker e Breno Gameplays BR com o combo Sit Cronos. Queremos agradecer a Adriana do site Beyblader.com.br que irá presentear o vencedor do torneio com um Bey de até 100 reais. Aproveito também esse dia tão especial para desejar a todos que nos assistem e acompanham nosso canal nossos votos de boas festas, Feliz Natal e um ano de 2018 abençoado por Deus com muito sucesso e muitas conquistas. E antes de conhecer o vencedor vamos mandar os nossos 10 salves de hoje para E aguardem que no final teremos mais salves. E deixem aí sua mensagem de ano novo para lermos no próximo vídeo. Grande abraço a todos e vamos continuar com a batalha. E deixem aí sua mensagem de novo para lermos no próximo vídeo. E deixem aí sua mensagem de novo. E deixem aí sua mensagem de novo. Se inscreva no canal. 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 E ao Lucky Ushihau nosso muito obrigado pela participação. E agora só temos mais 4 participantes e em breve vamos conhecer quem será o combo campeão que irá ganhar um bay de até 100 reais do site bayblader.com.br. E nos próximos vídeos além dos salves estaremos lendo as mensagens de ano novo. Então aproveite e deixe aí nos comentários a sua. E antes de finalizar o vídeo vamos mandar o nosso salve também para... Bom pessoal obrigado por assistir ao vídeo e não se esqueça de deixar o seu gostei para nos ajudar na divulgação do nosso canal. Grande abraço a todos e até a próxima.